Olá, uma boa notícia para nós mulheres. Uma nutricionista criou um chocolate que controla a inconveniente tensão pré-menstrual. O doce tem uma sinergia nutricional, sendo composto de cacau e alimentos bioativos. Além de 70% de chocolate, o doce possui morango, linhaça, mel e algumas ervas que harmonizam os hormônios femininos e melhoram a quantidade de serotonina no organismo. Um neurotransmissor responsável por dar aquela sensação de bem-estar. A fórmula foi testada em quase 400 mulheres que consumiram 50 gramas do doce por 10 dias. A mulherada apresentou ganhos nos exames de sangue e teve uma percepção bem positiva dos efeitos da TPM. O novo chocolate só está esperando a aprovação da Anvisa para ser colocado no mercado. Muita gente não sabe, mas o modo de preparo e o ponto da carne podem sim causar danos à saúde, inclusive risco de câncer. Os bifes muito tostados ficam impregnados de agentes cancerígenos. Isso acontece principalmente nos churrascos. Então, para não terem crenca, os experts sugerem dar prioridade ao cozimento na panela. Quando exporta a mais de 300 graus, a carne passa a concentrar compostos nocivos. Para dar um chega pra lá nessa turma, evite assar peças muito grandes que precisam de mais tempo na brasa. E atenção para não deixar a carne no fogo de um lado só. Aquela crostinha que forma é evidência de perigo. Um pesquisador americano está desenvolvendo uma nova variedade de trigo para pessoas que sofrem de doença celíaca, ou seja, que são alérgicas ao produto. A nova variedade de trigo contém uma enzima de cevada que ataca o glúten, a proteína que dá aos pães, massas e cereais aquela textura crocante e mastigável. Essa enzima, ela tritura o glúten no sistema digestivo. Com esse novo tipo de trigo, as pessoas com celíase agora não vão mais depender de suplementos alimentares a cada refeição. Ao incorporar o remédio para as alergias e a intolerância diretamente no alimento, os consumidores vão resolver o seu problema de uma maneira muito mais simples e mais barata. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!